Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma receitinha super fácil, rápida de fazer, um bolo salgado com o que a gente tem em casa. Então, eu tenho aqui 200 gramas de mortadela, olha, eu cortei em cubo e eu vou rechear essa mortadela no alho e na cebola. Eu vou colocar um pouco de azeite, mas vocês podem colocar margarina ou óleo. Fica super saboroso. Então, eu estou recheando aqui cebola e alho e vou colocar 200 gramas de mortadela em cubo. Esse bolo é muito fácil de fazer, eu vou mostrar para você passo a passo. Primeiro eu vou rechear aqui essa mortadela. Pode ser com calabresa, pode ser com presunto. Eu vou colocar uma colher de cominho. Uma colher de pimenta calabresa. Uma colher de chá de orégano. E uma colher de chá de assacrana. Fica muito bom. Muito saboroso. Delicioso. Então, se você já está gostando dessa receita, dá um like. Se você não é inscrito, se inscreva. Olha como está ficando bonito. Vamos preparar a nossa massa do bolo salgado com recheio de mortadela. Então, eu separei três ovos grandes. Um terço de xícara de óleo. Uma xícara de leite. Eu vou colocar uma pitada de sal. E depois que eu bater isso aqui, eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo. Essa daqui é farinha de trigo com fermento. Mas, tem a opção de colocar farinha de trigo sem fermento. E colocar o fermento depois. Agora eu vou colocar farinha de trigo. Olha, meninas, como a massa fica. Eu vou despejar essa massa aqui. Vou acrescentar a mortadela. Eu vou acrescentar tomate sem semente. Eu não vou colocar toda, porque eu vou enfeitar. Vou colocar coentro. Mas, vocês podem colocar cebolinha. Ou outro tempero que vocês queiram. Vou colocar cebola. E pimentão. O resto aqui, eu vou colocar em cima para enfeitar. Vou colocar um pouco de milho. E vou colocar também um pouco de queijo. Queijo ralado. Vou mexer tudo. Olha como está ficando bonito. Agora eu vou despejar. na forma untada com margarina e farinha de trigo. Daqui a pouco eu volto. Meninas, o nosso bolo salgado já está pronto. Acabei de tirar do forno. Ainda está saindo fumacinha. Não sei se vocês conseguem perceber. Olha como ficou bonito. O queijo que eu coloquei. Dá essa aparência bonita no bolo. Eu já cortei aqui esse pedaço. Olha. Olha que coisa linda. Muito bom. Muito gostoso. Olha. Como ele está bem macio. Então, se você gostou da receitinha. Ative o sininho. E se você não é inscrito. Se inscreva para receber mais receitas. Um beijão para vocês.